Olá pessoal, doutor Alisson Castro, urologista, e mais um ano está terminando. E eu queria gravar esse vídeo para fazer um agradecimento. E somente agradecer a Deus por mais um ano, agradecer a todas aquelas pessoas que têm nos acompanhado nas redes sociais, a todas aquelas pessoas que se inscreveram no nosso canal do YouTube. Atingimos um recorde de visualizações e de inscrição este ano. Esse ano foi um ano muito bom, foi um ano muito gratificante para todos nós. Foi um ano em que participamos de vários congressos, participamos de simpósios, especializações, cursos nacionais e internacionais, tudo com o objetivo de trazer o que existe de melhor e mais moderno na urologia para os nossos pacientes. E tenho certeza que nós demos o nosso melhor. Foi um ano de muito aprendizado, tenho certeza que demos o nosso melhor, nós nos aperfeiçoamos, procuramos trazer para o nosso consultório e oferecer aos nossos pacientes as novas tecnologias, os novos tratamentos que surgiram na área de urologia. Então, inicialmente, agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho. Esse ano nós tivemos um recorde de número de cirurgias no nosso consultório. E isso é fruto do nosso trabalho, é fruto da confiança que vocês estão tendo no nosso, depositando na nossa pessoa, no nosso time de urologia. Para 2020, vamos continuar com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, sempre buscando mais novidades, participando. Tem muitas novidades no próximo ano, congressos nacionais, congressos internacionais, cursos que a gente já se inscreveu, que a gente vai participar. Tudo para a gente estar por dentro das últimas atualizações na urologia, não só no Brasil, mas a nível internacional também. Novos assuntos, vamos continuar gravando aqui, dicas de saúde, de urologia, tanto para os homens quanto para as mulheres. Todos esses vídeos, vocês podem se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Hoje nós temos mais de 70 vídeos gravados com diversos conteúdos de urologia para você. Então, se você não se inscreveu ainda, clica lá aqui no link do nosso perfil e se inscreve no nosso canal do YouTube. Desejar um Feliz Natal e um bom fim de ano para todos vocês. Que o próximo ano seja de muita produtividade, seja de muita felicidade, muita saúde para todos nós. Um abraço e até a próxima.